Toda profissão é digna, toda profissão tem suas qualidades. Algumas mais lembradas, mais desejadas, outras quase que invisíveis. É a profissão do gari. Quase que invisíveis, mas não menos importantes. Hoje, domingo, 16 de maio, é o dia do gari. Então venho aqui prestar uma homenagem a todos os garis que fazem seu apoio na limpeza das ruas, no saneamento, na jardinagem, na coleta de lixo, na administração de forma geral. Então, parabéns, gari, pelo seu dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto